Olá pessoal seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso cantinho hoje eu tô saindo para comer uma traíra um vasinho que tem aqui na região perto da minha cidade vou levar vocês conosco e não o e o e o o Olá pessoal, também estou por aqui. A gente veio dar uma saidinha, desopilar um pouquinho, né Dona Vera? Isso. E esse restaurante aqui que a gente veio é Bairro Restaurante, na verdade. É bem conhecido aqui na nossa cidade de Timbaúba, é o bar de Seu Marconi. E tem uma traíra aqui que o pessoal fala muito bem, né? A gente já fez o pedido, quando sair a gente vai mostrar para vocês. E a tilabia também daqui, é muito gostosa, a tilabia frita. É, aí a gente vai mostrar um pouquinho aqui do restaurante dele, do nosso almocinho de hoje. A gente gosta também porque é bem arborizado, muita planta, muita árvore, é bem fresquinho, né? É um lugar aconchegante de se estar. Então, estão convidados aí a participarem do nosso almoço, né Dona Vera? É isso aí minha gente, vem almoçar o almoço. E aí 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 Esse restaurante pessoal, fica aqui na zona rural de Timbaúba, e é conhecido como tambor, né Dona Vera? Aqui fica no sítio tambor. Sítio tambor. Sítio tambor. Essa doença Essa doença aí, eu tava ficando mais em casa, mas agora que vai dar uma calmadazinha e hoje em dia eu venho. É, a gente chegou um pouco cedo e por enquanto só tem a gente aqui, mas dia de domingo aqui fica cheio, o pessoal gosta bastante desse lugar. Bonito demais. Bonito vai ser quando o peixe sair. É Isso aí A gente vai mostrar aí pra vocês. Fica um pé de manga aqui, ó. E embaixo fica as mesinhas. É muito bom, muito agradável mesmo. Dá uma sombrazinha boa danada. Dona Vera já tá procurando um lugar ali pra sentar. Ó Tem outro pé de manga ali também, ó. Além daquele que a gente já escolheu ali nosso lugar. Aqui tem outro também. É bambu. Ali embaixo, pessoal, fica o rio. O rio ali onde fica aquele bambu. É bambu pra ali. Olha aqui como é, ó. Que estrada. Coisa boa é ter fatura, né? Ela manda tudo no chão. Ninguém quer uma. Na cidade aqui, se você quiser, uma tem que comprar. É caro, viu? Pois é. Olha como tá o chão. Que lindo. Mas é todo rodeado aqui de verde. Tudo que é verde. Todo lado. Tá na verde? É. Gente, eu moro na cidade. Quer dizer, eu morei na cidade a minha vida toda. Ainda moro, né? Porque eu passo 4 dias lá na chácara e 3 na minha casa na cidade. Mas o que eu amo mesmo é essa vida de roça. Que é calma, tranquila. Sem muito movimento. Em contato com a natureza. A gente não tem dinheiro que paguem. Se eu não me engano, ali, daquele outro lado de lá, já é o rio. É. Quando a gente vem, dá pra ver. Vamos tentar mostrar aí na volta. O rio fica aí, Gabi. É. Nessas árvores verdes aí. Depois dessa árvore já é o rio. Olha só. Olha a próxima. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha, olha só. O vídeo aqui era traíra. Não é traíra não, gente. É silapia. Acabou de chegar aí, pessoal. E agora a gente vai só saborear, né, Dona Vera? Exatamente. Uma fava. Feijão verde. Feijão verde. Ao ar livre aqui, ó. Pé de manga. Tudo de bom, né, Gabi? Então. Uma favinha pra... Olha aqui a situação que a gente tá, gente, já. Ó. Delícia. Já destroçou o peixe. Já, já devorou, ó. E aí, tá gostoso? Muito, muito saboroso. Vou colocar a calda aqui. Que lindozinho, hein. Jog de bola, hein. Jog de bola. Tá rápido, não dá vontade de comer esse peixe. Bem, gente. Terminamos aqui de almoçar. Foi maravilhoso o nosso almoço. Como vocês puderam ver aí, Dona Vera foi de peixe, né? Tilápia, não foi não, Vera? Tilápia, uma delícia. Eu não sou muito fã, mas comi uma carnezinha de boa e tava muito boa também. Uma bistequinha, não foi mesmo. Foi, maravilhosa. Quem puder e vim a Timbaúba, conheço aqui o Cintambor, o restaurante do Seu Marconi. Muito bom. Muito bom. Foi muito bom o nosso almoço. É um local bem calmo, um local. Bem família, né? Família, é. Muito, muito bacana mesmo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Não sei se dá pra ver daqui o rio. Se dá, não sai na filmagem. Tá uma saia. Tá embaixo, ali nos bambus. Os trilhos da linha ferro, que foi desativado aqui, faz anos e anos que não passam trem por aqui, foi tudo desativado, mas ainda tem uma memória, né? De lá, quando eu era criança, na minha casa dava pra escutar, dava pra escutar e dava pra ver o barulho do, o apito do trem passando e apitando. São lembranças que a gente leva pra vida toda. Enfim, estão chegando na nossa cidade. Tchau. 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 Tchau.